Eu menti pra você Tive medo de sofrer na pele tudo aquilo outra leite Quando penso em você eu me lembro do que já me fez Eu menti pra você quando disse que tinha um outro alguém Eu falei, coita a boca pra fora, eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim, tô do seu E o amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu E aí? Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Com tuas horas pra viver E esse amor não desiste Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Me perdoe se eu menti pra viver Eu menti pra você quando disse que tinha um outro alguém Eu falei, coita a boca pra fora, eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim, tô do seu O amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Com tuas horas pra viver E nesse amor não desiste Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Se você quer mesmo a verdade Se você quer mesmo a verdade Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Com tuas horas pra viver Tô morrendo de saudade E nesse amor não desiste Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Eu menti pra você Eu menti pra você quando disse que tinha um outro alguém Eu menti pra você quando disse que tinha um outro alguém